Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. E retomando a nossa coluna aqui hoje, vamos tratar da crise na Venezuela e também as perspectivas para o país. Por favor, sua análise, Rubens Barbosa. Olha, a situação na Venezuela continua a se deteriorar, tanto internamente, na parte econômica, social, política, quanto na área internacional. A reação popular aumenta, a situação econômica continua a se deteriorar, com inflação em grande espiral, falta de alimentos, falta de medicamentos. A autoproclamação de um líder da oposição, do presidente da Assembleia Nacional, como presidente encarregado da Venezuela. Você teve uma recente defecção de um general, o primeiro general da ativa, que foi para a Colômbia. E você teve uma série de prisões de jornalistas, enfim, a situação interna continua grave. O governo continua com o controle do território, continua com o controle do governo. E até aqui, pelo menos, essa pressão internacional não teve uma consequência mais firme na divisão das forças armadas, das milícias, da Guarda Nacional. Enfim, a situação continua ainda, internamente, sobre um clima de incerteza, de insegurança, com repressão muito grande. O que faz com que aumente a presença internacional na discussão de uma solução dessa crise. O Brasil, pela América do Sul, pela primeira vez, está vivendo uma situação que nunca, nunca aconteceu. Aconteceu com Cuba, na década de 60, dentro do contexto da Guerra Fria. Mas, depois de Cuba, nunca houve uma crise aqui na região que fosse internacionalizada. A crise da Venezuela hoje está internacionalizada. Não só pela ativa presença dos Estados Unidos, como também agora por uma forte presença da União Europeia. Tanto pela escalada verbal que aconteceu por parte desses players, da União Europeia, dos Estados Unidos e do grupo de Lima, onde se encontra o Brasil. Quanto porque estão sendo, começaram a ser impostas sanções que estabelecem algum precedente até de risco de segurança jurídica em termos de direito internacional. O reconhecimento de um presidente que não tem controle do território, nem controle de poder, só existiu no passado, durante a guerra. Quando o De Gaulle estava em Londres e estava participando de guerra, o território aliado estava ocupado e o De Gaulle estabeleceu um governo no exílio. Mas aí era uma guerra. Aqui no caso da Venezuela não se trata de um governo no exílio, é um grupo político que tomou conta do poder e foi reconhecido pelos Estados Unidos como um governo, sem ter a clara caracterização de controle do território e do poder. Sem falar nessas outras medidas de pagamento em conta separada no nome do presidente encarregado e não da PZV para o petróleo. Então são precedentes perigosos que estão acontecendo, que colocam em risco toda uma estrutura jurídica dentro e fora da Venezuela. Eu sou Mário Santos e conversei com o embaixador Rubens Barbosa.